Vivemos dias de muita ansiedade e de muita síndrome do pensamento acelerado. A vida está numa velocidade, as coisas estão numa velocidade e a pressão sobre nós está numa dimensão que está muito difícil alguém dizer assim, olha, eu passei uma semana tranquila. O resultado são doenças físicas, doenças emocionais, falta de diálogo, crises, guerra, briga e gente que se ama se desentendendo. E o pior de tudo é que ainda há um grande desequilíbrio espiritual na vida das pessoas. Vocês têm uma vaidade absurda. Vocês lutam contra aquilo que vocês escolheram. Você escolhe uma mulher e agora você fica lutando porque ela te magoou. Mas aí você perde tudo porque você já tinha perdido alguma coisa. Sua vaidade, seu orgulho, orgulho, você é orgulhoso demais. Não pastor, mas eu tenho que ter a minha honra. Não, honra é uma coisa, orgulho é outra, o que você tem é orgulho, não é honra não. Mas com o casal fica sem se falar, um mês, ah nós estamos sem sexo, há seis meses pastor, porque ela me magoou. Ah, porque ele me magoou e eu estou agora fazendo ele ficar mingo, ah legal. Pô, é maneiro para cá, pô, Deus já ensinou isso né. Lê lá 1 Coríntios 7, vê o que Paulo fala sobre isso. Você acha que ela está na Bíblia? Agora você quer punir o outro? Vai deixar o outro faminto? Acho que é um grande lance. Eu vou punir essa pessoa, fazendo ela ficar mais vulnerável às ciladas do inferno. Tem uma palavra grega para definir isso. Jumentice. É do, do grego Jumentovski. Pelo amor de Deus gente. Vamos ser maduros, vamos deixar o nosso orgulho de lado, falar aqui ó, não estou satisfeito com você. Porque eu disse, disse disso. Como eu posso resolver isso? Como a gente pode melhorar isso? Ah, mas olha só, você quer uma coisa que isso eu não tenho para te dar. Não consigo isso aqui, mas isso aqui eu consigo. Posso te dar isso aqui? Quem sabe um dia eu não consigo o resto. Vamos ser maduros, vamos negociar, vamos conversar. Ou é tudo ou é nada. Vai ser nada. E o nada, às vezes, é caro. Não se toma grandes decisões, tem uma noite de sono. Mas não, na pressão, só se for agora. Só se for agora, já do soco comigo. Só se for agora, é o caramba. Está maluco? Só se for agora, é Jesus voltar, meu amigo. Fora isso, nada é só se for agora. Calma aí. Nós precisamos refletir. Quantas pessoas que elas não estão refletindo no casamento. Ah, o seu casamento. Ficou com raivinha dela. Deu gelo. Um dia sem falar com ela. Dois dias. Uma semana. Os filhos vendo. Quando a mãe chega, o pai sai. Quando o pai chega, a mãe sai. Olha aí. Os filhos falando. Aí os dois brincando de criancice. E o casamento esfriando. E a mágoa aumentando. E ela se sentindo desprezada. Ele se sentindo desvalorizado. Aí um dia o casamento já não está mais legal. Um dia o casamento já está assim. Para acabar. Aí eles falam. Ah, foi porque a gente não se entendeu. Não, não. Foi porque vocês não se entenderam, não. Não foi por isso. Foi porque vocês são vaidosos. O casamento acabou porque vocês são orgulhosos. Nível 100. Amém. Amém.